Vascaínos, vocês se lembram da última campanha eleitoral no Vasco e das promessas dessa turma que está aí hoje na campanha do Pedrinho? Jorge Salgado prometia, vamos fortalecer o time com inteligência e eficiência. Precisamos de um eleito forte no tamanho adequado e receber em dia. Para isso, vamos viabilizar o investimento adicional de 100 milhões no futebol. O marketing do Jorge Salgado projetava outros 100 milhões apenas em novas receitas. Mas as promessas não paravam por aí. Torcida vascaína, vocês sonham com mais 200 milhões em recursos para o Vasco anualmente? Nosso GT de geração de recursos já tem as soluções. Então, além dos 100 milhões adicionais para o futebol, dos 100 milhões de novas receitas que viriam do marketing, o tal GT de recursos prometia mais 200 milhões por ano, totalizando 400 milhões de reais anualmente. Tudo isso porque Jorge Salgado estava a um telefonema de qualquer clube do mundo. E como estaria o time de futebol em 2023, último ano da gestão Salgado? Disputando títulos, libertadores e G6 do brasileiro. No final, não havia estratégia nenhuma, não havia dinheiro nenhum, não havia GT de recursos nenhum. Era tudo mentira. Salgado assume a presidência e diz que o Vasco está quebrado. Esquecendo a promessa dos 400 milhões, diz que a única solução é vender o futebol do Vasco. Venda feita com as mesmas promessas e mentiras. Agora, estamos na campanha de 2023 e eles garantem que o Vasco terá o apoio da Crefisa para reformar São Januário. Os valores prometidos são em torno de 200 milhões, caso o candidato do Salgado vença. Sem dúvida, parece verídico. Nova campanha, novas mentiras, da mesma turma que já te enganou antes e só te entregou vergonha e sofrimento. Não se deixe enganar de novo. Por um Vasco dos vascaínos, por um Vasco de vitórias e conquistas, leve em presidente.